Ping Pong Bebê Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim Papai, papai Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui Estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui Estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Ufa, todos a salvo Bebê, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó Sim Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Espera, espera Vou caçar Tubarão 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 Titio, tubarão 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 Nós Vou caçar Tubarão Oil Safe Sat которые Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, 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 tubarão Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, 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 tubarão Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai Tubarão Bovó Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Pobó Tubarão 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 Bovô Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão Vou fugir, vou fugir, é melhor fugir Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes, três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe no mar Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Vai! Então as formiguinhas correram pra bem longe T-Rex! 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 O melhor dos caçadores! T-Rex! 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 O melhor dos caçadores! Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue fugir de mim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turu-dududu Foge, foge, turu-dudu Foge, foge, turu-dududu Foge, foge, é! Sãos e salvos É o fim É o fim É o fim T-Rex T-Rex Vou caçar T-T-T-T-Rex Vou caçar Foge, foge T-T-T-Rex Foge, foge T-T-T-T-Rex Foge, foge T-T-T-T-Rex T-Rex Soz e solvos T-T-T-T-Rex Soz e solvos T-T-T-T-Rex Soz e solvos T-T-T-T-Rex T-Rex Ufa! É o fim T-T-T-T-T-Rex É o fim, t-t-t-t-t-rex É o fim, t-t-t-t-t-rex T-rex! Mum, 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 lola Fala, mú Vaca, lola, vaca, lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, lola, vaca, lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Agora cantando Lola e Calda bem baixinho Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala muuuu Dessa vez bem alto! Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala muuuu Muuuu Agora pata a palma! Vaca, Vaca Tem um cabeção e uma longa Vaca, Vaca Tem um cabeção e uma longa Lola fala muuuu Lola fala muuuu Lola, Lola, Lola Lola, Lola, meu nome é Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, 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 meu nome é Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam muuuu! Lola, muuuu Lola, muuuu Lola, muuuu Mão, ô, 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 ô... Tibarão Duduru Duduru TUBARÃO MAMÃE TUBARÃO TUBARÃO PAPAI TUBARÃO Vovó TUBARÃO Vovó TUBARÃO Vovó TUBARÃO Vovó TUBARÃO Bebê Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Tubarão Vou caçar Tubarões? Oh, não, não! Dançarinos? Ah, sim, sim! Assustadores? Ah, não, não, não! Agitamos? Ah, sim, estamos, sim! Foge, foge, duro, duro, duro Foge, foge, duro, duro Foge, foge, duro, duro Foge, foge! São sem salvos, duro, duro São sem salvos, duro, duro São sem salvos, duro, duro São sem salvos É o fim, duro, duro, duro É o fim, duro, duro, duro É o fim, duro, duro, duro De novo, de novo! É o fim, duro, duro, duro É o fim, duro, duro, duro É o fim, du-du-du-du-du-du-du-du É o fim Ah, sim! Elefante 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 Flamingo 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 Bufalo 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 Zebra 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 Girafa 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 Leão rouge São-se-salvos São os insalvos, são os insalvos, são os insalvos Savana, 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 Savana Bebê, macaquinho, bananananas, macaquinho, bananananas, bananas Papai, macaquinho, bananananas Vovó, macaquinho, banananas Vovó, macaquinho, banananas Fofô, macaquinho, banananas Sem mais banananas Sem mais banananas Sem mais banananas Bananas! Vou comer banananas Vou comer banananas Vou comer banananas Bananas! É o fim, banananas É o fim, banananas É o fim, banananas Bananas! Bebe! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão Bebe, tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpresa, surpresa Se você está feliz já pode rir Se você está triste vai chorar Se está bravo respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa vida! Fome, fome Assustado Envergonhado Com muito sol Se tem fome a barriga vai rontar Fome! Se tem medo os olhos vai cobrir Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar Bebê tubarão Mamãe tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge 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 É o fim, du-du-du-du-du-du-du É o fim, du-du-du-du-du-du-du É o fim! Dona Vaca, Dona Vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou que você não para de trabalhar para nós Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável quijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Dona Vaca, Dona Vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Dona Vaca, Dona Vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou que você não para de trabalhar para nós Você dá leite, você dá leite e a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Dona Vaca, Dona Vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Ah, meu rabinho sumiu Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah, não, 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 não São o meu Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah, não, 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 não São o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho Mais uma vez Ah, ah! Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não São o meu Olha eu sou luluxando Como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doce se vou comer um Mas os soluluxos não param Olha eu sou luluxando Como eu paro Tente ficar De cabeça pra baixo Parece legal Gal, gal, eu vou tentar Mas os soluluxos não param Tente prender Dê a respiração E conte até dez Um, dois, três Não! E se beber Um copo de suco Oh, oh Que susto! E os soluluxos Finalmente pararam Me ajuda! Uma emergência! Uma emergência! Vamos lá! I-O-I-O Carro de polícia Corre pro resgate Ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! I-O-I-O Valentão Carro de polícia! I-O-I-O 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 O carro de polícia Corre pro resgate Ao precisarmos Lá vem ele Não chore! Vamos pra casa! I-O-I-O Que gentil Carro de polícia! I-O-I-O 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 Tá seguro! I-O-I-O 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 I-O-I-O-I-O 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 Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças Depois A cueca sente Na privada E faça xixi O xixi vai pela privada Xixi, 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 xixi Tchau, privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada, na privada Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A calcinha sente na privada e faça Cocô! O cocô vai pela privada Cocô, 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 cocô Tchau, privada, te vejo no próximo cocô Na privada, na privada, na privada 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 Oba! Já sou bem crescidinha! Querido, leve essa cesta para a vovó Sim, mamãe! As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar! Por todo o mar! O siri na rocha, pinça, 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 pinça O siri na rocha, pinça, pinça, pinça Por todo o mar! Eles me assustam! A enguinha no escuro pisca e pisca Pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca Por todo o mar! A baleia com sua boca abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha Por todo o mar! O tubarão faz duru-du-du 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 O tubarão faz duru-du-du Por todo o mar! Oh, meu netinho! Vem aqui! Dube, dubi, bã! Ônibus coloridos! Dube, dubi, dubã! Vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rota vermelha, cereja vermelha, massa vermelha Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus azul, onde está? Céu azul, mar azul, baleia azul Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? São amarelo, chapéu amarelo, pato amarelo Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul, amarelo e branco Cores por todo lugar Vermelho, azul, amarelo e branco São tão lindas de se olhar São sim! Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo, flores roxas Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus rosa, onde está? Pirulito rosa, balão rosa, pink pong rosa Eu estou bem aqui, vamos lá! Verde e laranja, roxo e rosa Cores por todo lugar, lugar Verde e laranja, roxo e rosa São tão lindas de se olhar São sim! São tão lindas de se olhar As guias! Alô? Aqui é o Dr. Pinkfong falando Dr. Pinkfong, os ônibus estão pulando na estrada Ah! Nada de ônibus pulando na estrada Cinco ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Quatro ônibus pulando na estrada Opa! Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Três ônibus pulando na estrada É! Um caiu e bateu a cabeça Opa! Mamãe ligou pro médico e ele disse Essa não! Nada de ônibus pulando na estrada Alô, Dr. Pinkfong Alô, Dr. Pinkfong Eles estão pulando na estrada de novo Dois ônibus pulando na estrada Uau! Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Um ônibus pulando na estrada Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Nada de ônibus pulando na estrada Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Doobie